Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, se você não me conhece, prazer, me chamo Natália e esteja bem vindo para mais um vídeo aqui do canal. E já vou logo pedir coração pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação pra não perder quando sai vídeo novo por aqui. E também assistir os anúncios, vai estar me ajudando muito você que quer me ajudar. Então bora pro vídeo. Então meus amores, o vídeo de hoje é mostrando o recebido, gente. Recebi esse presente pra Lara daqui da minha cidade, tá? Da Mimos Baby. Foi uma honra, tá? Ter ganhado esse presente aqui, maravilhoso. Nem sei o que é, mas eu sei que é maravilhoso, tá? Fui lá na loja, gente. Eu fui muito bem tratada. Olha, gente, um amores de pessoas, tá? Que trabalham lá na Mimos Baby, tá bom? Agora eu vou abrir e mostrar pra vocês o que que a Lara ganhou. Porque eu não faço ideia, gente. Eu fui buscar de manhã e eu passei a manhã inteira ansiosa pra abrir esse presente, gente, pra Lara, tá? E eu quero agradecer a vocês, tá, meninas? Vocês são incríveis. Muito obrigada, de coração, tá bom? E tenho certeza que a Lara vai amar, porque eu já tô amando e a Lara, com certeza, vai amar muito mais. Mas agora bora abrir esse presente e ver o que que veio nesse presentão aqui. Vamos abrir o presente, né, gente? Ai, gente, dá até dó, gente. Dá até dó. Olha isso daqui, gente. Vamos, filha, ajuda a mamãe a abrir. Olha, gente, que coisa mais linda, gente. Que fofura. E eu tô ansiosa, gente. Super ansiosa. Ó, filha, o latinho, ó. Depois a mamãe te mostra o que vem aqui dentro. Bora abrir. Meu Deus, gente. Meu Deus. Ansiosa, ansiosa, ansiosa. Ai. Eu tô comendo estragar o pacote pra gente, gente. Não estragou, né? Não. Meu Deus, gente. Olha a caixa, gente. Meu Deus do céu. Então, gente, já tirei a caixa de dentro do seco de presente, tá? Tá aqui a caixa. Agora eu vou abrir pra ver o que que tem. Ai, que Deus. A gente tá ansiosa. Bora vir, né? Bora abrir. Ai, gente. Meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Dê coisa. Meu pai amado. Ai, gente. Ai, viu, filha? Um monte de coisa. Meu Deus, não sei nem pra onde começar. Ai, gente. Eu fico feliz, sabe, gente? Que tem gente que gosta, né? Ama a Lara, né? Aqui nos vídeos. E olha, esse presente é como se tivesse dado pra mim, entendeu, gente? Porque, ai, eu fico muito empolgada. Gente, olha essa mamadeira. Ai, que coisa mais linda. Ai, que chique, gente. Olha. Olha esse aqui, gente. Olha essa mamadeira. Olha que lindeza, gente. Ah, gente. Babuja, mamadeira, gente. Eu não sei se é mamadeira ou é copinho. Pera, deixa eu ver direitinho. É, eu não sei, gente. Essas coisas chiques, assim, eu... Eu tô meio burrinha. Uma mamadeira direto pro copo, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Ah, mas que fofura. Olha isso aqui. Coisa mais linda, gente. Olha o jeito que é o estilo do bico. Nossa, gente. Eu vou mostrar bem detalhado pra vocês, tá? Muito lindo. Olha, Lara. Olha, filha. Olha aqui, ó. A mamadeira que você ganhou, filha. Coisa mais linda. Gente, olha isso daqui. Ai, vixi, eu posso, gente. Não aguento. Coisa mais... Ai, gente. Depois eu vou fazer eu montar o lookzinho, tá? Gente, eu vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar. Vou tirar o nosso foto. Ai, gente. Que coisa mais linda. Ai, gente. É laço. Olha. Coisa mais linda, gente. Ah, não. Depois eu vou fazer um look e vou mostrar pra vocês. Ganhou meia, gente. A Lara, o pé da Lara, tá crescendo muito, gente. Eu comprei umas meias pra ela, assim, bem simples, né? Pra ficar em casa e já não tá mais nem servindo mais, gente. E olha essas meias aqui. Coisa mais linda. Tava precisando de meia, gente. Olha isso aqui, gente. Olha, bem quentinha. Muito linda. Ai, o que que é isso aqui? Elas leram o meu pensamento, né? Elas sabiam. Eu sabia que vocês sabiam que eu queria uma escova de limpar a madeira, ó. Nossa, gente. Eu procurei no mercado essas... Essas escovinhas aqui, ó. De limpar a madeira. Não é esponja, não. É escovinha. Escovinha de limpar a madeira. E não achei. Agora eu tenho. Vou guardar com muito carinho, gente. Porque isso aqui, olha, ajuda muito. Ai, isso aqui eu vou deixar por último. Achei a coisa mais linda. Ai, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Chacoalho. Olha. Que fofura. Olha, filha. Olha. Eu tô mais encantada que ela. tem mais coisa aqui, tá, gente? Ai, gente. Ai, gente. Ai, que coisa mais linda. Olha isso aqui, gente. Olha que doçura. Olha isso aqui. Que doçura. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Ai. Meu Deus. Isso aqui eu vou deixar por último. Esse aqui debaixo. Olha isso daqui, gente. Que riqueza. Olha que chique. Olha que chique, gente. Olha que coisa mais linda. Olha, filha. Olha. Que música linda. Ai, vai ficar bonita. Olha isso aqui, gente. Que doçura. Olha, gente. Ai, vai ficar muito linda. Ela já é linda. Vai ficar muito mais linda. Olha isso daqui. Ai, gente. Ainda deve ter dor, gente. Ai. Tá até dor. Tão lindo que é. Olha isso aqui. Muito, muito, muito lindo. Ai, gente. Mas olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha isso daqui, gente. Que coisa mais fofa. Olha isso daqui. Tão delicadinho. Meu Deus. E vem a calça junto. Olha a calça. Olha a calça. E é por dentro também, ó, gente. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Nossa senhora. Muito, 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 muito lindo, gente. Ai, eu tô encantada, né, gente? Eu nem... Eu tô, assim... Apaixonada. Porque tem coisas... Olha... Olha isso aqui. Ai, eu amei. Agora, gente, olha... Lindas, 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 lindas essas roupas. Agora eu vou fazer um look pra Lara. E vou tirar umas fotos e vou gravar pra vocês também. Tudo detalhadinho aqui na cama. Mostrar todas as coisinhas bem detalhadas pra vocês, tá bom? O primeiro look, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que fofura. Muito lindo. Olha aqui, gente. Coisa mais linda. Olha isso aqui. Ai, meu Deus. Que precisa, mamãe. Que precisa. Olha o sapatinho, gente. Coisa mais linda. Ficou muito perfeito. Né, filha? Agora, próximo look. Olha, gente. Esse é o outro, tá? A meinha. Olha que coisa mais linda. A calça. Tá? E esse é um bodyzinho, gente. Olha que coisa mais lindinha. Olha isso aqui. Coisa mais linda, né, gente? Ai, ficou tão linda com essa tiarinha. Acho que é a tiarinha, né? Ficou muito, muito, muito linda, gente. Ficou uma preencheja. Agora a gente vai colocar outro bodyzinho. Ó, gente. Ela já tá ficando braba, ó. Olha que coisa mais linda isso aqui, ó. Essa outra tiarinha. Tem mais outra aqui, ó, gente. Ai, cadê? Mais essa daqui, ó. Muito linda. E olha, gente, esse bodyzinho. Eu botei por cima da outra blusinha, né? Porque ela tá começando a ficar braba. Mas olha, gente, que coisa mais linda. Olha, gente, que perfeição. Muito, muito, muito linda. Agora eu vou mostrar o resto pra vocês, tá? Dos presentinhos dela que ela ganhou, tá? Daqui daqui a pouco ela vai começar a chorar, gente. Tá muito lindo. Olha esse quentinho da meinha. Olha a calça. Que delicadeza. Muito linda. Ó, gente. Coisa mais linda, ó. Vou mostrar bem mais detalhado pra vocês. As meninhas. E o sapatinho, ó. Tamanho 18, tá, gente? Ficou perfeito no pé da Lara. Olha, muito lindo, muito lindo. Agora eu vou mostrar outro conjuntinho. Ó, gente. E olha esse conjuntinho que eu amei. Amei, amei de paixão isso daqui. A Lara vai usar bastante agora no inverno. Muito delicadinha, gente. Isso aqui ficou perfeito na Lara. Olha isso daqui, gente. Se eu posso. Muita fofura, né? Eu amei demais, gente. E pelo jeito é bem quentinho, gente. Porque até por dentro, ó. É veludado. Muito, muito, muito. Perfeito. E esse aqui também, ó, gente. É veludado por dentro também, ó. Muito, 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 muito lindo. Ó, gente. Essa é a outra meinha que a Lara ganhou, né? A escovinha pra limpar a mamadeira. O coelhinho, né? Que é um chocoalhozinho. E a mamadeira, ó, gente. Que eu achei super chique, né? Nunca tinha visto, gente, mamadeira assim. Muito, muito linda. E eu amei esses lacinhos aqui, ó, gente. Essa aqui é faixa. Nem é lacinho. É faixa, né, gente? Mas eu amei. Achei coisa mais linda. Muito, muito, muito linda. E muito delicadinha, gente. Eu amei. Amei mesmo. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que delicadeza. Então, gente. Esse aqui é o Facebook e o Instagram, tá? Deles. Das meninas lá da loja, tá? Elas entregam em qualquer cidade, tá? É só você entrar em contato com elas lá pelo Instagram, tá? Escolher a pecinha que você quer comprar, né? E elas vão pedir o seu endereço pra mandar certinho pra vocês, tá bom? E muito obrigada. Do fundo do meu coração, eu não sei nem o que dizer, tá? Porque quando o presente é dado assim, de coração, né? Nossa, eu fico... Sei lá, sem palavras, né, gente? Porque... Sei lá, gente. Eu fico toda sem jeito. Mas... Muito obrigada, tá? Muito, muito obrigada. E, gente, seguem bastante, gente. Comenta bastante lá nas fotos do Instagram dela lá, tá? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a sua notificação pra não perder quando você vai de novo por aqui, tá bom? E esse foi mostrando um recebido pra Lara, tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo e um queijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!